Uma criança sofreu uma queda de um cavalo em Anápolis, a garotinha de 10 anos foi transferida em estado grave para o Gol. Quem tem as informações é o Leonardo Gonçalves. Léo, e aí, como é que ela tá? Pois é, Silvia, o Gol informou pra gente agora há pouco, através de nota, que essa menina, essa garotinha de apenas 10 anos, ela está internada na UTI e respirando com a ajuda de aparelhos. Ela continua sendo monitorada pela equipe do Gol e esse acidente aconteceu num centro de equitação aqui de Anápolis, mas quem vai trazer mais detalhes pra gente é o Tenente Emerson dos Bombeiros, que está ao meu lado. Tenente, boa tarde pro senhor. Como que foi a dinâmica dessa ocorrência? Boa tarde. Nós não podemos afirmar porque foi um atendimento muito rápido devido à gravidade e o pessoal do Corpo de Bombeiros, ele não estava presente. Mas pela dinâmica do acidente, ou no movimento da pata do animal, quando a criança caiu, ela bateu com a órbita do olho esquerdo, na que nós chamamos ali de ferradura, né? Ou se foi uma reação do animal quando dá a queda dessa criança. Por causa dessa lesão, houve algum tipo de traumatismo? A criança ficou com traumatismo, o PC? Sim. Toda pancada na cabeça, né? Nós tratamos como um traumatismo craniano e no caso dela foi um traumatismo craniano grave. Nesse caso, quando os bombeiros chegaram lá, ela estava bastante machucada, consciente? Ela estava machucada com sangramento, mas ela estava consciente, ela estava orientada e verbalizando com o pessoal da agonição do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros fizeram resgate nesse centro de equitação e levaram a menina para o Hospital Estadual de Urgência de Anápolis, o Eane, logo na sequência transferida para o gol. Ou seja, a gravidade do ferimento estava bem mais alta, né? Possivelmente, né? Com o passar do tempo, a gravidade tende, às vezes, a aumentar, né? Apesar de que ela estava estabilizada, ela foi estabilizada pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Nós contemos a hemorragia e também imobilizamos ela e levamos ela para o Hospital de Emergência aqui de Anápolis, nessa situação, verbalizando e consciente e orientada. É uma situação complicada, Silvia, que a gente aproveita até a oportunidade do Tenente Emerson que está aqui com a gente para a gente dar essa orientação para os pais. Muitas vezes as crianças vão fazer equitação, é lógico, nesse caso, a menina estava usando os equipamentos de segurança, capacete, acompanhado sempre pelo professor, né? A pessoa que está ali coordenando a equitação. E quais são as orientações dos bombeiros para casos de crianças que estão andando a cavalo, sempre a usar os EPIs mesmo? Sim, essa criança, segundo informações que nós tivemos da guarnição que esteve no local, ela estava usando os EPIs da maneira que é necessária. E também o acompanhamento de uma pessoa experiente, né? Que tem ali o controle do animal. E fazendo assim também, é preciso do pai estar olhando, alguém estar por perto? É importante, mais importante, como eu frisei para você, é uma pessoa que tenha conhecimento do animal. Se ele é um animal mais agressivo, se ele é um animal mais tranquilo, né? Naquela fase. Então, assim, é muito importante também o acompanhamento dos pais. Foi uma ocorrência, graças a Deus, bem sucedida. O bombeiro trabalhou muito rápido para fazer esse resgate. Enquanto, Silvia, os pais estavam com os bombeiros no telefone, a equipe já estava deslocando. Ou seja, a atendente já estava passando todas as informações, manter a calma e para já deixar a menina já no ponto para ser resgatada, né? Sim. A nossa guarnição foi acionada no sábado pela manhã, por volta das 9 horas e 30 minutos. Nós fizemos esse deslocamento muito rápido e contemos a hemorragia e mobilizamos essa criança para evitar o agravamento das lesões e também para evitar a dor, né? E conduzimos ela para o hospital de emergência aqui de Anápolis. Muito obrigado, Tadente Emerson. Lembrando, Silvia, que é bom sempre os pais estarem por perto. A gente pede que essa criança, a gente torce para essa criança se recuperar o mais rápido possível e para a Beniza. O trabalho dos bombeiros é que agiram rápido para salvar a vida dessa criança, Silvia. Obrigada, Léo. Agradeço aos bombeiros pela participação aqui no Balanço e boa sorte para essa garotinha e para a família também, que deve estar com o coração muito apertado.